Bem-vindos pequenos astronautas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos explorar o universo. Sei que eu disse que ia falar sobre como o ferro na superfície de Marte enferrujou, mas antes é importante falarmos sobre algumas características deste fascinante planeta, principalmente como ele é parecido com a Terra em certos aspectos. Marte é o quarto planeta do Sistema Solar a partir do Sol, logo depois da Terra. Embora seja nosso vizinho, a distância média entre a Terra e Marte é de mais de 55 milhões de quilômetros. É, acho que estes planetas não tem uma vida social muito legal. Se fizéssemos um comparativo de tamanho, Marte tem quase metade do diâmetro da Terra. E assim como a Terra, Marte também tem seu eixo inclinado, porém um pouco mais. Os dias também tem um tempo bastante parecido, sendo que Marte leva alguns minutos a mais para completar a rotação. E tendo em vista que Marte está mais distante do Sol, sua órbita é maior do que a da Terra, sendo assim, o tempo de translação de Marte é quase o dobro da Terra. Mesmo Marte sendo bem menor do que a Terra, sua gravidade mantém uma fina atmosfera, mas seus gases são incapazes de fazer o efeito estufa que temos aqui, e as temperaturas giram entre 20 e menos 130 graus Celsius. Quando enviarmos astronautas para lá, é melhor que estejam bem agasalhados. Por hora é só pessoal, nos vemos na próxima. Ah é, ajude a levar conhecimento a mais pequenos astronautas. Compartilhe nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal e também curta a página do CEAGE no Facebook. Tchau.